Estamos de ida para a França. Portugal já nos lixou para 10 euros só em portários e scouts. É uma grande tristeza. Estão lá para a Telequias, vão pegar umas peças de scooter também. Estão noitadas. Para mim! As nossas duas maletas, que agora estão cheias de peças de moto. Uma dela. Com um amigo, ele gosta da banana e ele gosta de mim. Olha para a estrada. Olha para a estrada. Quem tem a estrada? É a estrada. É a Tour de França. É a Tour de França. Tunneles Pirineus. E vamos parar para a Paparocé. Ainda estão a faltar mais umas 5h30. Vamos lá dentro. Vamos deixar cá fora o sol. Vamos lá dentro. Vamos deixar cá fora o sol. Vamos lá dentro. E tem um passador ali. Tem um passador ali. Abre e fecha. Controlando só a água do vidão. Depois tem a bicha do chuveiro. E depois tem mais um passador. Entra no chuveiro e a bicha do chuveiro. E é sol. Mas há uma coisa muito importante. A gravidade. Exatamente. A água tem que estar lá em cima. A água tem que estar acima do nível do chuveiro. Estava quente. Estava quente. Só temos dentro da carrinha. Mas ao sol fica melhor. Temos duas coisas. Duas? É. Os bichos do mato. E a bicha que tem medo dos bichos. As abelhas. Não sou eu. Não estamos aqui tão bem como lá fora. Mas as abelhas. Expulsaram-nos. Não. Não, não é? Não. O trilha inicial já? Já começou? Ninguém alonga a bina, não tinei nada. Nada. What the shake. É. What the shake. O seco não? Só faço faço. Não tem nada agora, agora estou, agora não estou, agora estou, agora estou, agora não estou, agora estou, agora estou, parece que está finito, cansou-me um bocadito, não foi? Está um bocadito. E depois da minha forrata está um calor descomunal. Eu não sabia que tinhas que lavar a roupa, que tinhas que fazer a cara feia. Foda disto. Só isso? Só? Olha que louco. Manosinhas de cinderela. Manosinhas e agora uma pratada de comida, agora sim. Uma pratada de salada? Não. Só és salada? A salada está aí em cima, que é para começar a adiantar-te. Que um beijo! Como não há pins nesta pequena village... Village. Vamos seguir para a próxima. Não te esqueças. Avoir les pins. Avoir les pins. E a ferrata de Molesil e elas lá estão as nossas abelhas. Era uma vez uma chavala que andava a passear pelo monte. Aperte. E vai. Ele acaba de me escutou. Ele acaba de me escutou. Uh! Amor, eu inventei a outra bolha, então a gente tem que prestar dinheiro. Um pombo correio. Neste caso é um pombo no correio. E agora à direita? Porque aqui... Chegamos! Onde é que diz? Que rata! Café! Aqui está! Está um bocadinho frio. O que é isto? Enganaste. Para quem não sabe, cá está a nossa varinha mágica, batedeira. Para as crianças também é bom. Café cremoso. Dá para mexer o leite com chocolate. É. O Nesquik. Não vira tudo. Parou. 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 Perfeito. Vamos tirar para fora, senão não faz por mim. Perfeito. L. Mais meio para a Juliana. Que dá um e meio para a Juliana. Para quem não sabe é preciso pôr açúcar também. Não é preciso. Não é preciso. Ai, para mim é. É preciso. Ai, tia, é preciso. 10 de outubro. Segunda-feira. Segunda-feira. É. Lavámos... Ontem à noite. Lavámos ontem à noite. A seguir ao ontem. Às seis. E hoje a passeio cá. Amizolas. Calças. Calções. Calções. Se caixa rápida. E uma cordinha para putê-los a secar. Que miserável. Nem o capacete pôs. Daqui a bocado tenho que estar lá à espera para ela meter o capacete. Sempre. Mesmo. É para suar aqui a rosta já. Não é? Só suava. Gostas de atrasar uma hora? Tu demoras uma hora a acordar em casa. Tens de demorar uma hora a demorar. Não. Oh. O que é isto? Olha. E a ferrata do mesmo. Vês? Eu vou te explicar. Por que é que nós estamos um dia a cruzados? Vês lá. Olhas ali. Ontem quando chegámos. Estava a chuveira. Se tivésse-me que fui no hotel não dava para fazer a minha ferrata. Nós trazemos a boa metrologia. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai lá, vamos lá! É? É. Olha lá! É, tireu-lhe para o ar, tireu-lhe para o ar. De certeza! Então vire voltá-lo. Uau! Uau! Força do abraço, o braço, o bracinho. Deve ter ido a ver na linha total. Vou entrar a Estoliana para agora. Não quero ter algo de souvenirs zero. Oh, coitado. Por aí? Ah, está ali. Está ali. Está ali. O meu amor é forte, é lá pelo vermelho. E eu vou pelo fácil, amarelo. Os músculos não aguentam mais. E a gata acorda? Boa! Estás extraída. Estás a curtir demais. Bem, meu amor, dá para aproveitar, para aproveitar nesta zona. Nesta zona. Está perdinho. E nós vamos então pensar pelo lado positivo e vamos fugir à chuva. A chuva seca. Como é no dia. Uma travada seca. Exatamente mesmo. Aqui estão as nossas férias de agosto. E também é hoje, porque estamos a testar as nossas malas de cima do tojadilho. Será que vamos dormir em 3 colchões ou só em 2? É que os outros colchões estão aqui dentro, não é? É que os outros colchões estão cá dentro. Mas um está lá em cima, ai ai. Vamos a ver. É Rocky Prince, não é? É Rocky Prince. Que tem uma teia de Homem-Aranha. Vamos lá ver se aquece qualquer coisa. Agora está à sombra. Pois vamos a ver. Ora bem. Depois está de malzinho. Sim. Já depois está de menos. Estás a ver o fogo. Estás a ver o fogo. Aham. Falta este. Aham é? Vamos começar meia hora depois. Vai ser demorado. Hora de banhar os pés. A garra está um céu em cima. E por baixo está bem afegado. Por baixo. Olha. O pessoal já tem que entrar a descer. Olha, tem suplitos. Quer esperar? Se calhar. Não existe um nisso aí hoje. Bota shake. E tu continuas. Veja. Próxima nova tripa. É a hora. Vai? Vai. Vai estar a subir. Há trafica. Uma estrada panorâmica. Parece aquela estrada da Itália. Parece ser bonito. Olha só. É. Parece que está bonito. É. É. Parece que as fitas são grandes. Meu Deus. Estas são as maiores que tu. Sim, sim. Deixa aqui boa. À frente ou vais tu? Vais tu. Entendeu? Vai tu. Vais tu. Previsa. Nunca tinha visto acima o ponto. Todo este tipo de ponto. Que que caralho. Tem calma. Tem calma. Tem calma. Uai. Vêes que eu vou chegar até ao fim. Estou aqui. 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 Um braço. A pessoa não pode estar dentro da carrinha. As ovelhas vieram outra vez estar com o Miguel. Estavas lá cheia de medo atrás. Eu fui lá matá-lo. Algo foi. Ah que eu não me aproximo. Eu não me aproximo ainda. Não me aproximo ainda. Agora vai para a aldeia seguir para procurar um pino. A ver se aparece algum finalmente. Sim. A Florac. A Florac. Florac. Não me digas. Dois traços com energia celular. Inédito. Que é uma... Acontece ainda para afastar as abelhas. Estou precisas disso. Deve ser. Finalmente chegamos. É um capa 1, não é? Sim, é um capa 1. Faz. Onde é que está a montanha, não é? Para vir a ferrada. De cima e para baixo. De baixo e para cima. Acabou. Quero só-me mais esse bocado a subir que o resto. Só que eu sou esse bocadito, não é? Pegas e passas, não é? Hum. Então vai, então vai. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E nós vamos parar ali. Alto com o oce. A ponta do Tiago. A ponta do Tití. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Amamos chỉm prazer no 200 metros no chão. Foi a 90 metros no ar sempre a rolar. É um percurso difícil. Qual é? Acho para ver quantos a extrapolou, mas vai ser. Ferra. Agora tem menos poes� 자기. Até algum. Já chegou um grubo. Já chegou um grubo? Já vai na sua frente. Tem outro grubo, é um grubo, é um grubo e grubo. Nós iremos fazer o simples, acho eu. Desculpa. Ok. Vamos lá. Para de frenejar! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, maluca! Calma! Toda para cá chegar e já viemos de parte de estacionamento e dizemos, altavolt! Altavolt, para chegar ao centro de onde? De milho! Milho? A milho! Para ver se encontramos souvenirs. É, para tirar a cidade. Para tirar na treina apenas? Não. Para imitar a água, que giro! Quisemos soltar aquilo. Mas é preciso manutenção, a água está sempre para arranjá-los. É. Amorzinho! Amorzinho! Ainda paraste numa área de serviço? Estamos ao McDonald's mas saímos furado. O que é que saímos furado? Não havia produtos sem glúten no McDonald's de milho! Milho? Milho! Naquela cidadezinha. Os nossos armáriozinhos carregados de produtos sem glúten. Carregados não. Carregada vai lhe dar um desbaste. É, dá-me dar um braço de chocolate. Uma área verde com outra estrada. Sem portagens. Vamos fechar os garrafões com água potável. Não há melhora! Oh, mas não se é só um boneco que está chato! Está dentro da uma gruta! Olha lá só um urso pardo aí dentro! Está aqui a árdua. Qual? A árdua. A árdua na árdua. Espelilogia! Gratuita! Isso! 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 Boa! Sem calma! Sem calma! Alas pés? RIC? Vamos acumular com a outra fecha! Tudo o que é o mar é que lavar a roupa! É a nossa máquina de lavar a louça que está aqui! Apresenta-vos! A máquina de lavar a louça sou eu! É a máquina de lavar a roupa! Depois o nosso banhinho! De questão de 30 graus! E uma tocha de caneco! Vai lavar o banho também! Parece que é bastante pequenina! Tanto, meu amor! E a ferrata simples! Mas com muita força de braços! E uma tirolesa! Tem que ser! 100 metros! Agora vamos seguir! Vamos a la praia! Não, não, não! É mesmo! Porque este rio estava muito vertigente! Vamos a chegar à Espanha! Balança de Belém! Não é? Saímos mais cheio da França! Vamos descer ao monte com 12 rapais! Estás preparado? Não estou! A ver, ainda vamos ter aqui ensaio a Yara, um bocado. É, tem a hora de se lembrar de algumas coisas. Era chegar entre os grupos. Aqueles grupos de 10 ao 20 ao 15 e nunca mais se despecham. E então quando eu vim, uma carrinha da grupo a chegar, eu ajudo a hora. Está a sentar a cavar na viajar, está? Siga, o capo é 3. Olha cá, o capo. Temos ido andar, ali, ligeirinho, andar, no banco. Ei, já passamos uma ponta. Não, duas. Eu estou agarrado com o dedo. Eu estou agarrado com o dedo. Eu não acredito que ele pareceu porque eu estivei recusando. Uma caiba está a voar e a gente vai não atrapar. Olha o que se faz ao domingo à tarde. Treinamento para amanhã. Circuito de 12 rapetes. É uma vez de me atleta treinar que eu já treinei que chegue. Já estou uma pró. Foi ele que meu a tua reunião. Aí disse que eu tinha acordado em um escutão. Não, não fui. Vão ver lá quem meu a tua reunião. Pensa lá bem. Fui eu e tu. As tuas cavalitas. E o Miguel segura e ela não faz nada. Fica quieta. O Miguel segura e eu não caio. Eu caio. Não caio. Eu fiquei ligado no meu cachinho ou não fiquei ligado? Não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. Estou lá para levar lá. Ops. Não está? Não estou aqui. Está ligado. Ah, sim. R1. Há que ter paciência e ser calmo. Au. Uhul. Está muito à frente. Espetacular. Pode escalar, não é? Pode vir a procurar para qualquer um. Jesus. Eu sou o primeiro. O cinco. Volta para o início do quatro. Uhul. Tantos radeados. Olha que vistinha. Olha. Último rapel gigante. Depois tem outros medianos de 25. E não um de 30, não é? Bora lá. Bora lá. Até assim. Tu vais rodar muitas vezes. Agora vais rodar voares. Olha. Olha a perna. Isso. Ui. Lega mais. 25 mais. Estão ali abaixo. Ah. Queres vir até lá abaixo? Queres vir até lá abaixo? Vai até lá abaixo, sentidos. Vai até lá abaixo. Ah, tá. Vira lá. Vai lá. Eu estou muito habituado com os olhos. Está bem mais. Está bem normal. São duas. Claro. Consegui vir pela tua direita ou não consegue? Tu estás vendo? Perfeito. Está por aqui. O meu primeiro está por aqui. É. Anda, vai. Puxa. 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 É só uma. Miguel está a morrer. Nós acabamos as nossas 5 horas de rapel. E ele felizmente está a morrer. Puxa. Estamos aí. Para a casa. Estamos. Estamos. Estamos aí. Para a casinha. Que fico de casa guia. Eu vou à portinha. Que fiquiijo. Acabo-se a atravessar a frateira. Acabo-se a atravessar para Portugal é. Portugal é. Portugal é. Portugal é. Portugal é. Portugal é. Lê! Lê!